O Presidente da República, Filipe Nunes, prorrogou ontem, numa comunicação à nação, o estado de emergência por mais um mês em todo o território nacional, com efeitos a partir de 1 de maio até o dia 30, devido à calamidade pública causada pelo novo coronavírus. Moçambique observa esta medida desde o primeiro dia do mês em curso, tendo em vista a conter a propagação do novo coronavírus, que já infectou 76 pessoas no país. Atualmente, Moçambique conta com 76 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, sendo 68 de transmissão local, 8 importados, com 9 casos recuperados. Os dados foram partilhados esta quarta-feira em Maputo pela Diretora Nacional de Saúde Pública, Rosa Marlene, no habitual briefing de atualização de dados sobre a Covid-19. A Comissão Política da Fralimo condena os ataques às populações, a pessoas indefensas e a destruição de bens públicos e privados, protagonizados por grupos terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Em um comunicado, a Comissão Política exorta o Governo para que continue a tomar medidas enérgicas face à ameaça à soberania de Moçambique. E aí E aí